O trabalho de acompanhamento é feito há quase 10 anos pelo Conselho Regional de Engenharia, o CREA, e pela PUC Goiás. O levantamento observa a situação de pontes e viadutos de Goiânia. O objetivo é a gente evitar catástrofe, evitar um acidente, evitar o colapso de uma estrutura como essa. 20 pontes da capital precisam de algum tipo de intervenção. O mais grave que pode acontecer é o colapso, a ruína, a estrutura desabar. Esta ponte aqui, na Avenida Acari Passos, no residencial Vale da Araguaia, região aqui do Jardim Novo Mundo, é uma das três em pior situação hoje na capital. Olha só aqui a marca no asfalto. Já está totalmente deteriorado no ponto que faz a ligação com a cabeceira da ponte. Inclusive, é uma ponte curta, porque passa aqui sobre o córrego Água Branca e digamos que é relativamente curto o córrego. Olha só, só que a área assoreada já é bem grande. A gente vai com cuidado aqui, eu e o Juscelino Noleto. Aqui, ó. A área assoreada já é bem grande, tanto que abriu uma praia grande aqui no córrego. Ó, carros não passam, porque tem até um monte de terra, mas o pessoal de moto insiste em tentar a sorte. Passa aqui pelo cantinho e vai. Até que a base de concreto não está tão danificada. Ali embaixo a gente consegue ver. Mas a parte da cabeceira da ponte se danificou demais. Ali mesmo, ó, daquele outro lado, ela já até se desprendeu da parte da pista. Continuando aqui, ó, pelo córrego Água Branca, a gente chega à Avenida das Pirâmides. Uma via importante aqui no Jardim Califórnia, também região do setor Novo Mundo, mas naquela região que vai para Senador Canedo. Olha lá, o Juscelino vai mostrar, lá já é Senador Canedo. E neste ponto aqui, também foi interditada a ponte. Olha só, inclusive esta ponte hoje é apontada, por este estudo, como a mais perigosa no momento. Olha só, o solapamento aqui por baixo. Está totalmente oco, como se tivesse só a casca do asfalto. E isso vem sendo falado, vem comigo, desde 2015. Em 2015 foi feito um alerta, quase sete anos atrás. Em 2019, novamente feito o alerta e aí depois o CREA já pediu que essa ponte fosse interditada. E a gente entende o porquê. Olha só, a gente chega, claro, tomando certo cuidado. A situação é muito ruim. Outras pontes também exigem atenção. Na Avenida T9, sobre o córrego Cascavel. Na 24 de outubro, também sobre o Cascavel. Na Rua José Hermano e na Rua Marechal Rondon, ambas sobre o córrego Anicuns. E na Avenida Presidente Kennedy, sobre o Ribeirão João Leite. Estas são as que exigem mais cuidados no momento. São estruturas que são já mais antigas e por isso, né, como uma estrutura não é diferente de uma pessoa. Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente precisa procurar um médico com mais frequência, não é isso? O último relatório foi entregue à Secretaria de Infraestrutura de Goiânia. Muitas dessas pontes são bastante antigas e que carecem de manutenções mais específicas. Muitas com recuperação de revestimento, necessidade de manutenção no leito, com melhorias na qualidade da estrutura. Uma lista de prioridades foi definida pela CEINFRA. Nós iniciaremos esse trabalho de campo, evidentemente após esse período chuvoso, o qual, de acordo com as prioridades, serão realizadas os serviços de campo. E aí E aí